Primeira coisa, a gente vai na maternidade ou não vai? Olha, na realidade, a visita à maternidade, ela pode acontecer das pessoas mais íntimas ou mesmo outras pessoas que você tem que convidar realmente nesse primeiro mês, mas que sejam visitas rápidas e que tenha o pai, o avô, algum acompanhante que possa também encaminhar essas visitas no momento que a mãe for amamentar para ela ter privacidade. A gente tem um looping de imagens que ilustram cada uma dessas dicas e a primeira é justamente sobre isso. Visite o bebê somente após o primeiro mês do nascimento. Por que? O bebê já vai estar mais habituado àquela rotina, os pais também já vão estar? Na realidade, tudo é muito novo, principalmente no primeiro filho. E o recém-nascido, que é o bebê de 0 a 28 dias, ele não é sociável. Ele quer saber da mãe, do pai, mais uma ou duas pessoas no máximo. Passou disso, é do atleta, do cruzeiro, da América, vai dar confusão, né? Então, na realidade, o ideal é que você chame só aquelas pessoas muito íntimas, principalmente aquelas que vão te dar mais apoio, né? E conversar com as outras pessoas que hoje já têm essa conversa de que a visita tem que ser bacana quando a mãe, o pai e o bebê também puder receber essas visitas com mais tranquilidade e com a rotina mais organizada, principalmente da amamentação. Então, Cleonice, assim, experiência minha com as amigas que eu tenho, que já tiveram bebês, é que eu faço com elas o que eu gostaria que fizessem comigo. Então, amigas, já fica a dica, tá? Não me visitem na maternidade porque eu não vou ficar confortável. Porque eu imagino que é um momento muito íntimo para a mãe, né? Ela tá ali, ela passou por um processo que é desgastante, querendo ou não, né? E acaba que receber muita gente ou receber pessoas. E aí, às vezes, você não teve tempo de pentear o cabelo, não tá, né, com a pele mais linda do mundo. É um pouco desagradável para a mãe, né? E nem sempre ela vai falar com a visita, né? Ah, por que você veio aqui e não esperou pra ir em casa? Com certeza. Agora, se a pessoa tiver que receber essa pessoa nesse primeiro mês, então, um chefe ou a esposa do chefe ou mesmo a chefe, que você tem que receber nesse primeiro mês, aí é melhor que seja na maternidade que em casa no primeiro mês, né? Então, o primeiro mês em casa é que a rotina vai ser organizada. E não combina muita gente nessa rotina, não. E o bebê gosta dessa rotina, dessa tranquilidade. E ele tava no outro da mãe, né? E a mãe tava carregando ali pra cá, ali pra cá. E, de repente, vem uma outra novidade. Não é que o ambiente tenha que ficar, aquele ambiente, assim, escuro, que ninguém conversa. Mas tem que ser um ambiente tranquilo, né? Um ambiente agitado, com muita música, com muita festa. Que você, realmente, a família está com muita alegria de receber esse bebê. Mas se você torna esse momento um momento agitado, o bebê, realmente, ele vai sentir. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.